Camisas, canecas, moletons e muitos outros itens de anime com qualidade e sincronia é na loja anime.com Link na descrição, usa o meu cupom pra ganhar desconto e é claro, você dá uma moralzinha aqui pro canal Eu já vim aqui no Youtube ver se eu não já fiz um vídeo desse, né? Porque eu já fiz tanto, mas tanto vídeo, né? Vai que eu já tenho feito um vídeo como esse aqui, não sei E cara, eu tenho que deixar meu cabelo crescer de novo, fica muito melhor assim Veja só, Chaves Marro Cabeludo Vamos lá então, rapaziada, o último mod que eu trouxe aqui no canal Hoje então a gente vai tá fazendo o Famigerado Torneio, tá? E como de costume, vamos começar com o torneio que a gente vai derrubando todo mundo Eu sei que nem todo mundo gosta, eu sei que vocês acham isso chato pra caramba Então, é isso, eu vou fazer... Nossa, bate na mesa, desculpa Vamos fazer aqui o primeiro torneio com o Goku Super Saiyajin 4 Limit Breaker Eu acho que não tem Godita Limit Breaker não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, sim, sim, tem Tem, mas é o Super Saiyajin 4 aqui Eu não acho muito legal essa imagem não Agora do Vegeta ficou top O Vegeta ficou top aqui essa imagem Vai ter aqui o Vegeta E o Goku Shannon Super Saiyajin 4 Limit Breaker Vamos começar aqui então Maravilhoso Não se esquece, é claro, o cara de transformar o seu like em Super Saiyajin Blue Deixa um likezinho pra ajudar Se for novo, é claro, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Um milhão de inscritos Já vamos começar aqui derrubando Everybody E o nosso adversário final é a Android ali, né? Qual Android ela é mesmo? Até esqueci Enfim Olha só o tanto HP, mano É Não fez nem cócegas Fez nem cócegas Fez nem cócegas Ó, amigo Não deu muito trabalho, não Não deu muito trabalho, não Você já está pra lá de derrotado, viu? Pereuza Derrotado Próximo Já vai ter o O O Vegito Especial em 3 aqui Vamos acabar com ele rapidamente Olha a telinha de load que legal O Goku transformando Especial em God Maravilhoso Vamos lá então passar aqui rastreando o Vegitão Vamos ver se ele não vai usar especial Bola de energia, Vegitão Ih, tomei Ah, tomei nada, mano Que bom que era um ataque que só ia reto, né? Vamos ver se Eu Ah, não Não martelo a bolinha, velho Ah, não dá tempo Ah, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Porra, hein? Eu tentando logibriar Eu quase fui logibriado, né? Coisa tenebrosa Chaves Marlon Vamos lá Topinho Racaixim Leôncio Racaixim Pra falar a verdade Leôncio Deus Da destruição Que coisa maravilhosa Chega mais Leôncio Ah, algumas pessoas preferem a skin antiga do Leôncio Já eu gosto dessa aqui mesmo Lá, mano Parece um trambolho Sei lá Não sei Semifinal agora com o Godita Super Saiyajin 3 Ó, foi o Vegito Agora vai vir o Godita Super Saiyajin 3 Tá em alta aqui hoje Mas eles não são páreos Para o Super Saiyajin 4 Limit Breaker Porque a gente é o poder A gente é o poder Vamos chegando mais aqui Amigo Galera, eu vou tentar fazer o Torneio do Céu Tá? Eu ia fazer o Torneio do Outro Mundo Que é o mais de boinha Mas eu vou fazer o Torneio do Céu Porque o Torneio do Céu é... Como é que eu posso dizer? É overpower Porque é sobrevivência Talvez eu até perca E eu sei que vocês gostam quando eu perco Então eu vou jogar nele mesmo Tá bom? Ah, que isso hein Chavice Marro Você tá querendo perder, amigo? Ah, não dá tempo de ruxar, né? Nossa, velho Tentou me derrubar Tentou me derrubar Não conseguiu Eita, amigo Tentando perder sozinho Não se preocupe não que eu lhe ajude Não se preocupe não que eu lhe ajude Boa Grande final agora Pra finalizar Vamos lá É a Android 21 É... Eu tava confundindo O Dr. Maquigero é o Android 20, né? Burrão eu Vamos lá Não entendi muito bem Por que ela tá na grande final E mudou pro Torneio do Outro Mundo O cenário, né? Espero que eu possa continuar derrubando aqui Porque eu não quero ter que fazer uma luta 100% não Ficar longo demais o vídeo Ah, bom GG É isso aí, galera Conseguimos É óbvio que conseguimos Agora vamos aumentar um pouco A dificuldade Vamos tentar agora aqui o Torneio do Céu Céu Games Na dificuldade 3, por favor No Hard mesmo E vamos pegar aqui o Famigerado O Famigerado Vedita Super Saiyan 4 Limit Breaker também Lindão demais Maravilhoso esse cara Olha só Vamos lá E o Torneio do Insetão Verde Vai começar Eu tô lá na ponta esquerda Nossa Eu vou lutar contra os mesmos caras Não é possível Alô Arbitragem Vamos mudar um pouco Esses personagens aí Pelo amor de Deus Lutando contra os mesmos caras Vamos ver aqui Se esse vídeo tem roubado mesmo Por favor Não tenha tanta barra de HP Vejamos aqui o especial dele Super Calique Que roubou Boa Não tira HP nenhum Tenebroso Triste Fico muito triste Quando o ataque não tira tanto HP Vamos lá A não ser se seja um mod AF Se eu for um mod AF Eu fico triste se isso tiver muito HP sim Vamos ver qual o outro especial dele Não No caso de que roubou não Nossa Ele fica parado e recebe também Burrão Bom Já sei que não tem Full Power LV1 Tudo bem Nem queria que tivesse mesmo Não tô encontrando o Bush Break dele Deve ser uma vez quadrado Já o teste Golpe de Rush Esse golpe não é um golpe do Goku não Cara não tô conseguindo encontrar o Bush Break dele É não tô conseguindo encontrar Vamos ver Pode ver se encontrar o Bush Break dele Ah não tô conseguindo vai Watch assim Aí ó Não tô conseguindo Não tô conseguindo Tipo tem o Costa Break E o Bush Não tá vindo Cara O Bush Break Não tá vindo É Já é um ataque que eu sei Que não é pra usar Porque tá Olha só a demora É tipo um Henkidama Muito bem Tem Full Power LV2 Beleza Vamos ver aqui O Mass Power dele É o Dragon É o Dragon First Velho Do Goku Mano É um golpe de Rush também Meu Deus do céu Por que custava fazer um Final Flash super apelão aí Ah eu encontrei Ih fiz sem querer Foi mal Agora eu encontrei o Bush Break Não sei como é que eu tô fazendo Porque eu tô Quando eu tô falando E tô jogando Não parece que eu tô fazendo no jogo Então eu não sei ao certo Como é que eu fiz isso aqui Mas beleza Receba aí Esse Super Calick Esse mod tem muito HP É muito HP Os especiais são fracos O que fica meio chato Pra tu fazer Torneio X5 Essas coisas aí Agora eu não consigo mais acertar o Bush Break Essa skin ficou até um pouco estranha Dos pensados em 4 Myth Break Mas a gente perdoa né Vamos lá Próxima luta Contra Goku Breco Goku Breco Vamos ver se eu consigo terminar esse torneio Antes de fazer mais uma track Dos 10 minutos Fazer 3 tracks Pra um vídeo só Que coisa tenebrosa Vamos lá Vegito Ou melhor Godito Não Godito Goku Breco Goku Breco Legal Ele tem Costa Break Com duas vezes quadrado E com três vezes quadrado Cara Eu desisto De tentar acertar Foi uma cagadinha ali naquela hora Então vamos Deixa quieto Eu definitivamente Não vou conseguir acertar Ah é no último quadrado É no último quadrado É porque é difícil pegar o último quadrado dele Porque ele tem um hit a mais Entendeu Ele tem um ou dois hits a mais No quadrado É tipo o Goku Migate Lá no Tenkaichi 4 É difícil de quase tu pegar o time Perceba Vamos ver como é o Dragão First dele aqui Punho do dragão Meu Deus É um Shenlong vermelho aí O que é isso E agora Oxe Só isso Ah que tenebroso Velho É só isso É só isso Breco Ah que tristeza Mano Achei que você fosse Fic presentear com alguma coisa Mais Emocionante Se é que vocês me entendem Sai Mas tem muito HP esses caras O problema é que esse cara tem muito HP Muito HP HP deveras E é isso Ele tem hits rápidos Porém Entretanto O mass power dele também vai descendo bem rápido O que é bastante triste Para pra pensar Mas é isso aí Vê se eu coloca no torno E o Luciano Eu não vou ter dificuldade nenhuma Porque essa sobrevivência aqui Tá muito fácil E é É HP demais Continuando aqui então Ó o Godi tá ali E o Bills Do outro lado Jiren agora Eu tenho 4 minutos e 27 segundos De track ainda Vamos ver se eu consigo Derrotar o Jiren Antes disso É claro que eu consigo E ó Nossa Esse skin aqui do Jiren Tá muito boa É esse skin aqui do Jiren Tá muito boa Esse mod aqui Eu até gostei desse mod Cara O negócio Olha só o dano Tudo bem o dano ser ridículo Mas não combina um dano ridículo A muita barra de HP não Véio Fica maçã Joder Fica demorada pra caramba a luta Eu tenho que ficar usando especial Tá vendo Eu tenho que ficar usando especial Pra não demorar muito Pra acabar com um indivíduo Entendeu Vai apelar agora né Ah legal mano Ah legal velho Legal Massa Ah mano DP automático não velho DP automático Mas power Jiren Coisa feia mano Vá buscá-lo Vébita Mostre a honra Dos Sayajins Como vai sua família Cara Sem hits Pra que não tira Nenhuma barra do cara Olha só isso aí Mano Esse giren aqui Tá ridículo Alô Criador de mod Vamos Equilibrar melhor As coisas aí Tá bom Eita Eita Tomei Tomou Aê Boa Nem demorou né Nem demorou Que é isso mano Foi rapidinho Foi rapidinho Demorou Nada Vamos lá Então agora O Godita Limit Breaker Também Vamos lá Espero que ele não seja Tão roubado Tão duro Tão apelão É o HP dele ali Olha só a velocidade Que desce Tá igual O giren né De falar prolo Muito bem Então quando ele tiver Com o HP menorzinho A gente volta aqui Porque eu não quero Ficar longe mais ali Nossa Faz hora Juro Faz hora que eu bato Desse cara aqui E o HP dele Não desce Juro pra vocês Esse vídeo aqui Deve estar com uns 40 minutos Que eu tô gravando Claro que vai Vai menos Depois que eu editar Meu amigo Faz hora Que eu bato Nesse cara Pelo amor de Deus Godita Deita no chão Aí Fica Ele vai transformar Cara Eu espero até agora Pra transformar Agora que ele foi Pro Limit Breaker E não tava No Limit Breaker Ainda Agora que vai ficar Roubado mesmo Meu Deus do céu Cara Nossa Ih Me humilhou Me humilhou Me humilhou Me humilhou Me humilhou Me humilhou pra caramba Mais um pouco Humilhado aí Nossa Nossa Eu mereço perder Me elimine por favor Eu mereço muito perder Com licença amigo Também não é assim Que funciona não Deixa eu deixar Me eliminar facilmente Ih Tomei Tomei Nossa Cara Salvo pelo Mass Power Salvo pelo Mass Power É isso Mano Derrotado Vamos lá Vamos lá The Final Battle Agora contra o céu Deixa eu ver Quanto tempo de gravação Esse vídeo aqui já tem Cara Estamos aí com um absurdo Uns 25 minutos Eu acho que eu exagerei um pouquinho Eu acho que ele não vai Nem com 20 direito não Mas uns 18 19 Talvez vá Aí o céu Tem só as barras verdes Esse aqui é o É o céu Eu ia falar Shell Esse aqui é o céu Do Do Heroes É o famigerado Céu Shannon Tomei O Final Flash Rosa Final Flash Rosa Quer dizer Verdita Que tu deixou de ter Um Final Flash Pra esse indivíduo Aqui ter Nada contra o Kalik Ho Mas se era pra ter Aquele Dragon First Ali no baixo Ali do este ângulo Eu preferiria Mil vezes Um Final Flash Aí super poderoso Super roubado Super desproporcional Mas tudo bem Né Mas eu vou dar aqui Uma crítica construtiva Receba Vamos acabar Com a raça dele agora O único adversário Que eu peguei Com uma luta Meramente equilibrada Com um HP Meramente justo Certinho Que dá pra brincar Que dá pra brigar Corretamente Né Complicado Mano Complicado Mas enfim Clãzinha Eu creio que Basicamente Seja isso Esse foi o torneio Com o Super Sayajin 4 Limit Breaker Eu espero que vocês Tenham gostado Deixa um like Antes de sair Se for novo É claro Se inscreve no canal E é isso Deu tempo De eu fazer o ataque Eu queria acabar Com ele Com um ataque Máximo Ai eu trollei Mano Eu trollei Deixa um like Tentando encerrar O vídeo Cara Eu não sei vocês Eu encho muito Saco de vocês Com vídeo longo Eu não gosto De vídeo longo Eu não gosto De postar vídeo longo Eu sei que vocês Não assistem tudo Se você assistiu até aqui Comenta pra eu poder ver Tá Duvido muito Valeu